Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Mais um modelo da Honda que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Complicar TV. Aliás, modelo já bastante conhecido do mercado brasileiro. Estamos falando aí do monovolume Honda Fit. Modelo que faz bastante sucesso aí no mercado, sobretudo pela sua versatilidade. Esse que vocês estão vendo aqui, pessoal, fabricação 2020, modelo 2021. Inclusive, é a versão topo de linha, é a EX-L, a mais completa aí do Honda Fit. Mas antes da gente falar do carro, tem muita historinha aqui que a gente primeiro precisa esclarecer para vocês. Como a gente já sabe, pessoal, o Honda Fit aqui está em sua terceira geração aqui no mercado brasileiro. E esse dado é importante porque, tanto no Japão quanto na Europa, já existe uma quarta geração aqui do Honda Fit. E aí vem aquela pergunta, até onde vai esse Fit nosso aqui? Essa equação é um pouco complicada de responder por vários elementos. Eu vou começar falando de um registro que a Honda fez em maio de 2020, da quarta geração do Honda Fit aqui no Brasil, inclusive numa versão cross. Muita gente apostava que esse carro ia chegar aí no final de 2020. Não chegou, né? Mas só que quando a gente olha para toda essa equação, ainda tem um outro complicador. Por quê? Quando a gente olha aqui para o primo irmão desse daqui, que é o Honda City, o sedã compacto da Honda, é aquele carro que precisa de uma atualização mais rápida por parte da Honda. Até porque aquele carro tem entregado menos tecnologia que esse. A exemplo, esse daqui tem programa de estabilidade eletrônico e o Honda City não tem nenhuma versão. Então, a gente sabe que vem aí um Honda City novo, um modelo de nova geração, justamente para concorrer com o principal concorrente dele, que é o Yaris. Só que olha só, esse Honda City que vai vir de nova geração, que vai vir sedã, muito provavelmente vai ter uma versão hatchback. E aí que as coisas começam a ficar complicadas, né? Porque o City hatchback seria um cliente muito parecido aqui ao do Fit. Daí o motivo da Honda provavelmente ter feito o registro lá em 2020 de um novo Fit, porém numa versão cross, que seria aí o cliente do WR-V, que é uma espécie de derivação desse carro. Ficou complicada toda essa história, né? De toda forma, pessoal, eu acredito que esse carro ainda dure um pouquinho mais. Por quê? Porque esse aqui já é a versão 2021, é fabricado 2020, mas modelo 2021. Portanto, ele deve ter um pouquinho mais de vida, porque a Honda deve cuidar primeiro aí do seu sedã compacto, o Honda City, numa próxima atualização. Outra coisa que a gente também tem que pontuar é em que categoria que esse carro concorre no mercado brasileiro. Muita gente acha que isso aqui é um hatchback compacto. Na prática, ele é, porque os concorrentes dele acabam sendo os hatchbacks compactos, como por exemplo, o Fiat Argo, Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e outros carros. Mas a Honda sempre definiu esse carro aqui como um monovolume e não um hatchback. Justamente por isso, aquela primeira história que eu contei para vocês, de ter aí um Honda City na versão hatchback, que aí seria um legítimo hatchback. Então, esse carro aqui, ele entra na categoria de um monovolume, pelo tipo de construção que ele tem. Aliás, é exatamente isso que faz o Honda Fit ser diferente de todos os outros. Porque não só essa construção de monovolume é bem interessante, mas também o sistema de bancos que ele tem, que no passado já se chamou aí o LT, depois passou para a Ultra e hoje chama Magic City. Ou seja, com a mudança da configuração dos bancos, você consegue fazer muitas coisas dentro do carro. Como por exemplo, com todos os bancos aí rebatidos, pelo menos os traseiros, você tem uma capacidade de carga aqui de mais de mil litros. E isso é muito difícil de encontrar num veículo dessa categoria. E esse é o principal diferencial deste modelo. Eu diria que é a versatilidade que esse carro tem, que você não encontra em nenhum outro concorrente. Por ser a versão aqui topo de linha AXL, a gente encontra alguns equipamentos bem interessantes aqui no carro. Eu já vou destacar para você a presença de seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cabeça. Isso faz bastante diferença na questão da segurança. A gente também tem um programa de estabilidade eletrônico, que a Honda prefere chamar de VSA, Vehicle Stable Assist. E junto com o programa de estabilidade, tem também o HSA, o Hill Start Assist, ou seja, o auxílio de partida em rampa, que como a gente já explicou várias vezes, nada mais, nada menos, que é um subsistema aí do programa de estabilidade eletrônico. Mas a gente encontra coisas interessantes, como por exemplo, os faróis dianteiros desse carro aqui, tem iluminação em LED, o que acaba fazendo aí alguma diferença, principalmente quando você vai dirigir à noite. Mas esse modelo também conta, por exemplo, com ar-condicionado digital e automático de simples zona e uma central multimídia que traz GPS embarcado. E eu estou fazendo esse detalhe aqui para vocês, porque hoje a gente vê que tem muitos carros, inclusive carros de alta categoria, que estão perdendo GPS embarcado, mas aqui continua trazendo GPS embarcado. Bom pessoal, aqui sobre o capô nós temos um motor bastante conhecido, mas antes de falar dele, olha só. Temos aqui a manta acústica, mas continuamos usando aquela bonita varetinha ali para manter o capô aberto, né? De toda forma, o motor aqui já é bastante conhecido no mercado brasileiro, porque esse mesmo motor que equipa aqui o Honda Fit, também equipa o City e também o WR-V. Estamos falando de um 4 cilindros em linha, aspirado, 1,5 litros, 16 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro. Ele tem apenas um único comando aí no cabeçote do carro. E ele também tem o sistema IV-TEC FlexZone. Vamos primeiro falar do FlexZone, que é a eliminação do tanquinho de gasolina de partida. Então quando o carro está com 100% etanol, existe um sistema que pré-aquece o combustível e garante aí partidas seguras sem nenhum problema. E agora o IV-TEC, o que seria isso? Normalmente quando a gente fala de comando variável, o que o comando faz é abrir menos tempo a válvula ou mais tempo a válvula, de acordo com a variação do comando. Aqui é diferente, não é a mudança do tempo de abertura da válvula, e sim o lift da válvula, ou seja, a altura com que a válvula abre. Ou ele abre menos, ou ele abre mais a válvula. Basicamente, em baixa rotação, ele abre menos a válvula, para tentar emular, por assim dizer, um motor, duas válvulas por cilindro. E quando você precisa de mais potência, ele abre mais a válvula, aí sim dando a característica de um 4 válvulas por cilindro. Isso aí é justamente para mexer aí na questão de torque e potência, deixando o motor um pouco mais flexível aí na sua operação. Pois bem, pessoal, esse motor aqui varia potência de 115 cavalos na gasolina a 116 no etanol. E o torque máximo dele é de 15,2 na gasolina e 15,3 no etanol. Para um motor 1.5 litro aspirado, vamos dizer que a faixa de potência até que faz bastante sentido. Junto com esse motor aqui, pessoal, o carro tem um câmbio continuamente variável, aquele tipo CVT, que não tem marchas físicas. Agora aqui, cabe uma explicação que geralmente é dúvida das pessoas. Porque existem carros da Honda, como por exemplo o Civic Turbo, né, ou o Civic Touring Turbo, que quando você acelera o carro, quando você dá pedal até o fundo, ele sempre faz uma simulação de marchas, mesmo que ele esteja na posição drive. Este câmbio que está aqui, ele não faz essa simulação de marchas. Então, quando você pisa fundo no acelerador, ele faz aquela aceleração progressiva contínua. Entretanto, atrás do volante existem pedal shifts, que aí sim, quando você usa os pedal shifts da posição S do câmbio, né, para manter a marcha que você escolheu, aí ele vai simular a marcha desde que você esteja usando os pedal shifts. Então, a marcha só vai ser simulada com esse recurso. Simplesmente acelerando o carro, ele faz aquela aceleração infinita, típica de um câmbio continuamente variável. Olhando aqui na frente, vamos falar da iluminação. Para começar, o que é LED e o que é iluminação incandescente ou halógena? Começando pelo LED. Então, a gente tem aqui uma assinatura que vocês estão vendo, que inclusive está acesa, que seria a guia da lanterna. Isso aí é iluminado em LED, porém, com o farol apagado e com o motor ligado, ele se torna a luz de rodagem diurna, o DRL, que inclusive tem intensidade mais forte para você poder usar o carro, por exemplo, na estrada, sem a necessidade de ligar o farol. O que mais que nós temos em LED? Farol baixo e farol alto, também iluminação em LED. O pessoal sempre me pergunta qual é a vantagem do LED. O LED tem várias vantagens, começando pelo fato de ele conseguir iluminar mais. Então, a intensidade luminosa que o LED consegue colocar no chão é maior em alguns casos do que até mesmo o Xenon e muito maior do que a iluminação halógena. Outra coisa, o tom de cor. O tom do LED é mais próximo da luz do dia, portanto, cansa menos o motorista. E o LED tem mais outras duas vantagens. Ele consome menos energia do carro. Se você comparar ele com halógeno e até mesmo o Xenon, e também tem uma vida útil maior, tanto em relação ao Xenon, quanto também o farol halógeno. Portanto, é só vantagem que você tem em usar iluminação em LED. Entretanto, quando a gente vê aqui, que é a luz de pisca, essa usa uma lâmpada incandescente convencional. E quando a gente vai para o farol auxiliar ali embaixo, que muita gente também chama de farol de neblina, porque a função dele não é iluminar em distância, e sim iluminar o mais próximo possível do carro, num fator bastante aberto, justamente para quando você tem uma situação de neblina, esse farol conseguir iluminar as faixas de rolamento, ali a gente tem uma lâmpada halógena. Olhando o fit aqui pelo lado, é que a gente consegue entender essa proposta de monovolume. Por que isso? Você pode ver que a porção aqui do motor, ela não fica tão destacada aí do resto do conjunto do carro. Parece que é com uma continuidade, por isso a definição de monovolume. Mas vamos falar de outros detalhes, como por exemplo, rodas e pneus. Rodas de 16 polegadas em liga leve diamantadas, superfície diamantada e a parte interna pintada em preto. Os pneus aqui, medida 185 de largura, perfil 55, novamente a área de 16 polegadas. E a suspensão aqui, como é que é? Aqui na frente é do tipo independente, aquela que a gente já conhece bastante, que é a McPherson e lá atrás é uma suspensão semi-independente, porque existe um eixo que liga um lado da roda ao outro. Agora vou chamar a atenção para vocês, porque aqui na frente nós temos freios a disco e aqui atrás nós temos sistema de freio a tambor. Por que eu estou destacando isso? O Honda Fit de segunda geração, ou seja, a geração anterior a essa, o carro tinha freio a disco nas quatro rodas e quando mudou para essa geração aqui, ele ganhou tambor. E muita gente perguntou, mas poxa, o carro involuiu nessa questão? O que acontece pessoal? Essa é aquela velha polêmica que a gente sempre vê aí no mercado, ah, freio a disco é melhor do que tambor. Isso é bastante relativo. O pessoal da Honda me mostrou e provou por A mais B que esse carro sempre freou mais do que o carro de segunda geração. E eu acredito neles, e é verdade, porque não é o freio a disco ou o freio a tambor que garante que o carro vai frear mais ou que vai frear menos. O que eu sempre digo para vocês é que o seguinte, se a gente pegar um carro e levar para uma condição extrema de pista, que você vai fazer sucessivas frenagens, aí não tem o que discutir. O freio a disco sempre será mais eficiente do que o freio a tambor. Agora, você já viu um Honda Fit em pista? Não é um carro para essa aplicação, é um carro para o dia a dia. E aí dificilmente você tem situações onde você leva o freio no limite. Então faz sentido você colocar um tambor traseiro? Faz, sobretudo porque na hora de fazer a manutenção do tambor traseiro é muito mais barato do que fazer a manutenção de um disco traseiro. Então aí fica a explicação para vocês entenderem porque que às vezes as montadoras fazem escolhas pelo freio tambor traseiro. É uma questão de custo-benefício. E por fim, eu vou aproveitar para destacar aqui o repetidor de seta no espelho lateral. Elemento importante de segurança que às vezes as pessoas se esquecem de olhar isso nos carros. Por que isso aqui é importante? Pessoal, você está no trânsito, na cidade. Tem um carro do seu lado. Você vai sinalizar que quer virar. Esse carro que está praticamente do seu lado, ele não vai conseguir nem ver a seta dianteira e nem a seta traseira. Com o repetidor de seta aqui piscando, aí esse carro sabe que você vai virar. Portanto, é sim um importante elemento de segurança. Aqui atrás, pessoal, a gente pode destacar algumas coisas. Começando pela iluminação da lanterna, que é feita em LED. A luz de freio também iluminada em LED. Já a luz de pisca e luz de ré são lâmpadas incandescentes convencionais. Mas este carro aqui tem a câmera de ré, mas faltaram os sensores de estacionamento. Pessoal, vamos combinar. Versão EX-L, topo de linha. A Honda poderia ter colocado o sensor de estacionamento aqui, né? Até porque às vezes a câmera não tem lá uma resolução muito boa, dependendo do tipo e situação de uso. E aí o sensor de estacionamento pode acabar salvando numa manobra um pouquinho mais difícil para você não encostar aí o para-choque sem querer. A gente também pode falar aqui que o carro também vem com desembaçador e o limpador de para-brisa traseiro. E a antena, como vocês estão vendo, é aquela um pouquinho mais curta. Acesso ao porta-malas. Bom, aqui nós temos um outro grande diferencial aqui do Honda Fit. Pessoal, o porta-malas nessa posição normal são 363 litros de capacidade. Se vocês olharem aí para quase todos os hatchbacks compactos, os maiores aí do segmento vão ter pouquinho mais que 300 litros. A medida mais ou menos padrão são 300 litros. Então a gente tem um porta-malas aqui verdadeiramente grande quando a gente compara aí com hatchbacks compactos. E olha, rebatendo esses bancos traseiros aqui, vai para incríveis 1.045 litros de capacidade. Aí o Honda Fit dá de lavada em todo mundo, inclusive carros de categoria e tamanho superior. Mas tem uma coisa aqui que eu não gosto no Honda Fit, aliás, em alguns carros da Honda. Quando a gente levanta aqui o acabamento do piso do porta-malas, a gente encontra o pneu do estepe. E olha, é aquele pneu de estepe fininho. Detalhe, tinha espaço aqui para colocar um pneu que não fosse o fino. E por que eu critico esse pneu de estepe? Se você usar o carro só na cidade, tudo bem, beleza. Furou o pneu, você põe lá o estepe temporário, anda em baixa velocidade, está tudo certo. Mas, se você viaja bastante, que é o nosso caso, principalmente pelo interior do estado de São Paulo, em viagens aí de 100, 150 ou mais quilometragem, e aí no meio da viagem você fura o pneu e tem que usar esse estepe, que eu acho uma porcaria, você vai ter a dirigibilidade comprometida, não vai poder passar de 80 por hora e se o carro estiver carregado, vai ser um problema. Portanto, eu não gosto desse estepe fino por esse motivo. Aquela pergunta, por que eu devo pensar no Honda Fit? Eu comecei esse vídeo falando sobre a versatilidade desse modelo. E quando você senta aqui no banco traseiro, é que você entende grande parte dessa versatilidade. Pessoal, Honda Fit tem um entre-eixos modesto, 2,53. Se vocês olharem em várias matérias que a gente faz de hatchback compacto, vocês vão ver que esse número deixa a pessoa bem desconfortável aqui atrás por conta do espaço. Só que, olha só, o tipo de construção desse carro, justamente por ele ser um tipo de monovolume, que permite aí um teto mais alto e um desenho interno diferente, garante e garante um espaço muito bom. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80m, olha só, pessoal, eu tenho quase um palmo aberto de distância entre o joelho e o encosto. Tem muito sedã médio aí na casa dos 2,70m de entre-eixos que não tem esse espaço aqui. Tem mais. Olha a movimentação de pé que você tem aqui. É monstruosa. Por que que isso acontece? Primeiro porque esse carro não tem o tanque de combustível aqui embaixo do banco traseiro. Por isso que ele tem esse espaço vazio e é justamente o sistema Magic City de bancos. O tanque dele está sob os bancos dianteiros, tanto é que o assoalho aqui, ele tem uma espécie de rampinha. Mas todo esse desenho favorece o espaço. Só para vocês terem uma ideia, se eu encostar completamente aqui no banco, vocês praticamente não conseguem me ver. Por quê? Porque ele também tem um banco bastante inclinado, que garante conforto. Tudo isso por conta dessa construção de monovolume, que é verdadeiramente muito boa. Em matéria de espaços, a gente tem ali na porta, por exemplo, porta-objetos, que serve para você colocar ou objetos ou uma garrafa. Tem que escolher um ou outro. Também temos aqui a alça de segurança no teto. É bem verdade que faltam outras coisas aqui, como por exemplo, ou uma tomada USB ali, ou mais um suporte de lata ou garrafa, ou alguma tomada 12 volts. Não tem nada disso, né pessoal? Também aqui nós não temos um descansa-braço central. E também nós não temos uma iluminação dedicada para quem vai aqui atrás. O que existe é uma iluminação ali no meio do carro, que até serve aqui atrás. Mas se usar ela ligada com uma pessoa dirigindo, vai atrapalhar. De toda forma, não podemos nunca esquecer. O ponto aqui é a versatilidade do espaço e conforto, que de novo, tem muito sedã médio no mercado brasileiro, que não oferece nem esse espaço, nem esse nível de conforto que você encontra no Fit. De longe, o principal diferencial desse modelo é o sistema Magic City de bancos, que como o próprio nome diz, parece que faz mágica. Com os bancos aqui na proporção 1 terço, 2 terços, primeiro você pode rebater eles para frente. E quando você faz isso, ele forma praticamente um assoalho plano, porque o banco consegue descer mais justamente por conta de não ter o tanque de combustível. E isso aumenta bastante o espaço do porta-malas. Você também tem a configuração que você consegue rebater o banco para cima. E qual é a função? Imagine que você precisa transportar coisas mais altas que você não consegue deitá-las, como um vaso de plantas, né? Não dá para deitar o vaso. E aí você consegue essa altura toda aqui com coisas maiores. De toda forma, você pode escolher se rebate os dois bancos, se levanta os dois bancos para cima, ou se usa um abaixado e um levantado. Ou ainda, se você quiser descer um banco e deixar o outro para transportar a pessoa e inverter, você consegue jogar com todas essas configurações para aumentar a versatilidade de carga. Então, um carro desses que está na categoria de compacto, muitas vezes, consegue transportar mais carga do que veículos que são de categoria superior e maiores. E aqui no banco da frente, pessoal, usando a mesma medida do banco do motorista que a gente usou para fazer a passagem do banco traseiro, a gente consegue dizer aqui que temos um bom espaço. Inclusive, você vai confortável. Detalhe, versão EXL, bancos forrados em couro, tá? Inclusive, com costura contrastante. O couro, eu vou dizer para vocês, é um couro bom, não é um couro vagabundo. Outra coisa, pessoal, quando a gente olha para o acabamento como um todo, não espere encontrar material soft aqui, né? Plástico duro aqui, plástico duro aqui, plástico duro aqui, em quase toda a porta. O que a gente vê de diferente é aqui em volta do botão do vidro que tem um acabamento um pouquinho mais primoroso e alguns detalhes da parte superior. Soft touch, só nesta parte aqui, que inclusive não é onde se apoia o braço, porque onde se apoia o braço aqui também é plástico duro. Não deu para entender muito isso, né? De toda forma, a gente ainda tem alguns detalhes aqui em prata fosco, como a saída de ar, maçaneta e detalhe de porta. Ali na porta, você tem espaço para guardar ali uma garrafinha e ainda sobra um espacinho adicional para você colocar ali uma carteira, um smartphone, coisas do tipo. Porta-luvas, aí é o tradicional dos outros carros, quando você abre, acaba batendo no joelho, então você tem que afastar as pernas para ter acesso ao porta-luvas. E ele tem um espaço interessante, né? Tem um volume aqui que você consegue colocar, por exemplo, facilmente uma garrafa de dois litros ou outros objetos relativamente grandes, né? Bom, o que a gente pode dizer aqui do Honda Fit? Não tem nada de muito sofisticado aqui. O que a gente percebe é um carro prático, porque tem porta-objetos na porta, tem aqui dois porta-copos, tem porta-objetos dianteiro, tem porta-objetos entre os bancos, tem porta-objetos embaixo do descansa-braço, ou seja, é um carro pensado para quem está procurando, sobretudo, praticidade. Bom, pessoal, a hora da gente dirigir aqui o Honda Fit, mas antes, nossas tradicionais considerações. Chave do tipo canivete, não é aquela presencial compartida por botão. Ajustes, cinto de segurança, tem aqui ajuste de altura, banco do motorista, também com ajuste milimétrico de altura para a alavanca, encosto, é aquele que você precisa soltar um pouco as costas aqui para poder fazer o ajuste. Volante, a gente tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura, então você consegue achar uma posição confortável para ficar aqui dentro do Honda Fit. ajustes a mais que a gente tem aqui na porta, por exemplo, nós temos a função de simples toque para abertura e fechamento apenas dos vidros dianteiros, os traseiros não oferecem. Temos também aqui o botão para trancamento das portas, este outro para bloquear os vidros traseiros, no caso de você ter crianças ali atrás, controle elétrico dos espelhos e também este aqui que é bastante importante para você poder fazer o rebatimento dos espelhos. Aqui do lado, algumas novidades, como por exemplo esse que é o botão de ajuste de altura do facho do farol que acaba ajudando bastante quando você coloca a carga no veículo você consegue acertar o facho. E este outro aqui que é muito importante que é o programa de estabilidade eletrônico aqui do Honda Fit, item que não está disponível no Sedan City. Bom, temos este porta-objeto aqui em cima que também é muito legal porque você conseguindo abrir ele você consegue colocar aqui alguma lata ou garrafa de refrigerante. Por que é interessante? Porque ele fica na saída do ar-condicionado e aí se você coloca o ar-condicionado bem frio e coloca aqui por exemplo uma água ou um refrigerante você consegue deixar ele fresco não chega necessariamente a gelar mas de toda forma acaba sendo bastante útil. Aqui no console a gente tem a alavanca de câmbio mais dois porta-latas aqui na frente mais um porta-objetos ali que como vocês estão vendo é muito prático para você colocar smartphones. Tomada 12 volts e mais duas tomadas do tipo USB o que é bastante interessante para você até mesmo integrar com a central multimídia pendrives e integração Android alto e Apple CarPlay. Aqui no console tem mais esse outro porta-objeto e esse outro pequenininho aqui que serve tanto para moedas quanto para colocar um controle remoto bastante prático. O ar-condicionado pessoal aqui ele é digital e automático e ele tem essa tela touchscreen que inclusive tem algumas funções de atalho então por exemplo quando você passa o dedo rápido para cima ele vai para o mais quente passou de mais uma outra vez para baixo ele para em 22 mais uma vez ele vai para a temperatura mais baixa então ele acaba sendo aí uma função de atalho bastante útil para você acertar a temperatura além de todos os outros ajustes aqui que você tem fechamento da recirculação direcionamento para o para-brisa desembaçador traseiro ligar e desligar o ar-condicionado desligar a ventilação e a função automática. Bom, volante a gente tem aqui desse lado os botões do controle de cruzeiro deste outro aqui funções para você interagir com a central multimídia temos aí os pedal shifts atrás do volante para você fazer simulações de marcha uma vez que esse carro tem um câmbio continuamente variável então não são marchas físicas e mais aqui na parte de baixo os botões quando você tem um smartphone conectado a central por bluetooth até mesmo para o cabo para você ter a tendência a rachamadas e dar comandos de voz. O computador de bordo desse carro pessoal ele é bastante simples então a gente tem uma telinha aqui do lado direito que é uma tela gráfica inclusive não tem ponteiro você tem esse botão aqui que é alvo de crítica de muitos usuários porque é uma coisa um pouquinho obsoleta para assim dizer e apertando o botão você consegue alterar ali as funções de autonomia consumo médio trip A e o trip B aliás eu vou até aproveitar aqui para zerar o trip A e vamos zerar também aqui o consumo do trip A para a gente ver justamente como é que o carro se comporta como a gente pode ver o Honda Fit é um carro que tem aqui digamos assim as coisas essenciais não podemos dizer que tem nada de muito diferente mas aquilo que é necessário para o conforto está presente aqui no carro bom hora da gente dirigir aqui no momento que você engata a ré a tela da central multimídia muda para a câmera de ré a gente tem a linha de guia que não é dinâmica mas olha só ela tem três regiões a vermelha a amarela e a verde a vermelha é um metro de distância amarela é dois metros de distância e a verde três metros de distância e você tem aqui um pontilhado esse pontilhado é o limite para você chegar de um obstáculo que você consegue abrir a tampa traseira do carro se estiver mais perto que isso se o obstáculo for um poste alguma coisa do tipo você não vai conseguir abrir a tampa do porta-malas você também tem aqui modos de visão esse aqui é o grande angular você tem um modo sem distorção e esse modo que é o modo mais aproximado justamente para você conseguir ver onde você está realizando a manobra eu vou colocar o modo sem distorção lembrando a linha de guia ela não é dinâmica o volante aqui do Honda Fit é um volante bastante leve gostoso até de usar não é dos mais leves que eu já peguei mas eu digo para vocês que ele é sim bastante leve a gente tem uma árvore ali atrás vamos nos aproximar da árvore para a gente poder conseguir ver aqui a câmera de ré funcionando como vocês estão vendo e aí você tem as linhas de guias aí que acabam ajudando você bastante a fazer aí a manobra bom vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão a gente já explicou porque faz esse teste no canal tem dúvida acessa lá o nosso vídeo vamos primeiro ver o teste de tachão aqui dar conferida na suspensão durinha a suspensão aqui e o isolamento acústico poderia ser melhor mas é uma suspensão consistente ela não demonstra fragilidade ela só não é assim tão confortável a gente nota um pouquinho de ressonância aqui dentro mas o ponto principal é é uma suspensão que não dá aquela sensação de que vai quebrar acertar aqui a velocidade em 30 km por hora vamos fazer o teste da lombada vamos ver como é que o fit se comporta aqui na primeira lombada já e na primeira lombada eu já senti uma raspadinha lá do bico lá na frente tá então 30 km por hora já dá para sentir que não é a vocação aqui do modelo então lombadas mais altas você precisa ter aqui um pouquinho de cuidado vamos ver a segunda já raspou bem mais então nas outras eu já vou diminuir a velocidade porque senão vai bater e aí pode danificar a frente do carro de toda forma vamos ver agora como é que fica com isolamento acústico aqui nessa parte que tem um pouquinho mais de desnível vamos ver falta um pouco mais de qualidade no isolamento acústico a gente percebe que tem uma ressonância aqui dentro e a característica da suspensão um pouquinho mais dura também faz com que o veículo passe um pouco da vibração do piso aqui para dentro então uma suspensão talvez um pouquinho mais confortável seria bem vinda essa lombada que a gente passou a 20 por hora e a frente pegou mas o ponto é que a suspensão é consistente então para Brasil pelo menos não é algo que vai indicar fragilidade vai ter que estar mexendo rapidamente vamos dar uma olhada agora aqui na nossa manobra de fim de rua vou alinhar aqui o carro com o lado direito da guia e vamos parar sempre lá na mesma posição para a gente poder executar a manobra virando todo o volante aqui uma volta e meia do volante aqui a gente já percebe pessoal que um carrinho compacto como esse já vira mais que os 90 graus aqui efetivamente a gente tem aí uma capacidade de manobra melhor aqui vamos engatar a ré olha só pessoal ele saiu até um pouco deslocado para a direita nem centralizado na rua mas para a direita a gente percebe que aqui a capacidade de manobra do Fiat vai ser muito boa então espaços mais apertados você vai conseguir fazer a manobra em uma boa lembrando que você tem aí obviamente a câmera de ré com a linha de guia que acaba ajudando bastante pessoal observação sobre a suspensão precisa tomar um pouquinho de cuidado nos obstáculos porque a frente não é muito alta suspensão também não é o exemplo de conforto mas o ponto principal é que ela vai durar bastante só mesmo o cuidado nos obstáculos maiores para não danificar a parte da frente do veículo bora de pegar a estrada aqui com o Honda Fit pessoal lembrando que esse carro aqui tem tecnologia em LED no farol e tem a luz de rodagem diurno em LED então em teoria se você não ligar o farol você não vai tomar multa já explicamos isso inclusive num vídeo que a gente fez no canal sobre luzes de rodagem diurna pessoal a gente já conhece bem esse motor aqui do Honda Fit que é o motor 1.5 com câmbio continuamente variável e nesse uso mais urbano a gente percebe que o conjunto aqui funciona bem então ele conversa legal você consegue ver que o carro tem uma certa agilidadezinha interessante considerando que é um motor aspirado obviamente não dá para comparar com o motor turbo mas para um motor aspirado a gente percebe que ele consegue desenvolver desenvolver bem e usar bem aí o CVT para manter a rotação baixa bom vamos aqui para a estrada e aqui fica até aquela história da velocidade em função de rotação que como a gente sempre fala no câmbio continuamente variável é um pouco difícil você fazer isso porque se você estiver descendo é uma situação de giro menor se você estiver subindo é uma situação de giro maior o que a gente pode tentar fazer é colocar o câmbio aqui na posição S que aí ele já sobe o giro para deixar um pouquinho mais esportivo e fazer a simulação da marcha então eu estou colocando aqui em sétima marcha simulada para a gente ter uma ideia de como é que fica o giro então assim a 100 km por hora a gente tem ali um pouquinho mais de 2.000 giros diria ali alguma coisa na casa de 2.200 giros vamos acelerar para 120 km você pode ver que o carro não tem muita força porque ele está com a marcha simulada na hora que eu tiro o carro da marcha simulada aí que ele entra com o CVT aí ele vai com o giro lá em cima porque aí ele está simulando a rotação de acordo com a situação de uso novamente eu vou colocar aqui o carro na posição S e vou simular a sétima marcha bom simulando a sétima marcha a gente tem ali uma rotação um pouquinho maior que 2.500 giros não chega a ser uma rotação alta para a marcha simulada mas quando a gente vai para o drive olha só a rotação cai ainda mais para 2.000 giros porque nós estamos descendo então o ideal mesmo é que você use o veículo aqui no modo drive para ele poder fazer sempre a simulação usando a melhor condição de uso vamos aproveitar aqui para testar a retomada pessoal 60 km por hora ar-condicionado ligado vamos pisar tudo a gente vê que o giro ali ó até que não subiu tanto assim não subiu no limite ainda né está subindo ainda um pouquinho mais chegamos a 100 e agora 120 agora sim quase limite de giro do motor é veloz? não está muito longe a gente ser veloz a gente percebe que não é necessariamente a vocação do Honda Fit na estrada essa questão de desempenho até porque é um motor aspirado e a gente percebe que o câmbio continuamente variável também sobe muito o giro característica desse tipo de funcionamento de câmbio então se você quer desempenho na estrada talvez aqui não seja a melhor solução vamos aqui para o nosso teste de 0 a 100 com o carro eu até vou colocar o câmbio aqui na posição esporte para ele entregar um pouquinho mais mas vamos fazer o teste aqui com o ar-condicionado ligado a gente sabe que esse motor aspirado não é necessariamente potente nem sei se eu vou conseguir os 100 km por hora aqui no nosso espaço mas vamos tentar vai fazer aqui a largada estolada e essa parte aqui de baixo o motor vai bem é aqui que ele começa a ficar um pouquinho cansado e lento 80 90 e 100 em cima bom a gente teve que fazer uma frenagem um pouquinho mais brusca aqui né mas assim conseguimos chegar a 100 km por hora mas de novo pessoal se você está esperando desempenho não é aqui que você vai acabar encontrando esse desempenho todo bom pessoal o mesmo isolamento acústico que a gente sente um pouquinho de falta na área urbana a gente também sente aqui na estrada né a gente percebe que o ruído externo acaba invadindo um pouco aqui o interior principalmente ruído de vento né até a rolagem dos pneus em relação ao chão também então esse é um ponto que verdadeiramente a Honda poderia pensar em dar uma caprichadinha se você andar numa boa na estrada o giro vai se manter baixo né por conta aí da característica do câmbio continuamente variável mas se você precisar constantemente fazer retomadas de velocidade você percebe ali que o giro acaba subindo bastante por conta da característica do câmbio continuamente variável então é um carro mais para você curtir a viagem numa boa sem muita pressa também fizemos aqui a medição de consumo do fit tá pessoal mas antes da gente falar dos nossos números vamos falar do Inmetro pois bem pelo Inmetro esse carro recebe classificação letra B em relação a categoria e letra B também na classificação geral portanto a gente pode dizer que ele está entre os econômicos aí do Brasil não é um dos mais econômicos mas está entre os econômicos e pelo Inmetro na gasolina que foi onde a gente testou o carro por ser o combustível mais comumente utilizado pelo Brasil não é o caso aqui do sudeste mas no Brasil é a gasolina pelo Inmetro esse carro faz 12,3 km por litro na cidade e na estrada ele faz 14,1 km por litro nas nossas medições ficou assim dentro da cidade a gente rodou 18 km o ar-condicionado ligado e a gente teve aí a média de 12,6 km por litro ficou bastante próximo aí do Inmetro quando a gente foi para a estrada aí a gente rodou 34 km e a média foi um pouquinho melhor 15,3 km por litro é o mais econômico? certamente que não a gente sabe que tem motores aí principalmente carros dessa categoria que conseguem fazer números bem melhores principalmente com motores turbo de toda forma a gente pode dizer que ele é relativamente econômico agora o fato é se a Honda em algum momento fizer uma atualização nesse motor para um motor turbo evidentemente que o carro vai ficar mais eficiente a gente também fez aqui o levantamento do custo das revisões periódicas do carro o que são essas revisões periódicas? são aqueles itens que você precisa trocar obrigatoriamente para manter a garantia do carro como por exemplo filtros óleo até mesmo algumas lubrificações e ajustes que são feitas no veículo pois bem as revisões desse carro são feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou um ano o que ocorrer primeiro detalhes são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem para pessoa física bom pessoal o que a gente conseguiu aqui foi o seguinte da primeira sexta revisão o total é de 5.712 reais aqui nós temos duas revisões que são bem mais pesadas a quarta revisão de 40 mil quilômetros ou 4 anos que é 2.065 e a sexta revisão de 6 anos ou 60 mil quilômetros que é de 1585 reais as demais revisões ficam aí na média do mercado de toda forma se a gente for olhar para revisões certamente existem concorrentes mais baratos do que o Honda Fit mas antes da gente falar aqui o preço público sugerido dessa versão EXL vamos fazer as nossas considerações aqui sobre o modelo o que agrada muito no Honda Fit o termo é versatilidade nenhum outro carro na categoria desse veículo consegue ter a versatilidade do Honda Fit nesse ponto ele dá idade braçada aí na concorrência esse sistema Magic City de bancos permite aí que o carro tenha N configurações e isso é muito prático sobretudo para famílias não por acaso esse é um carro bastante procurado por mulheres que gostam disso gostam dessa coisa da versatilidade outra coisa que a gente pode falar em função do modelo também é a durabilidade dele não é um carro que como a gente vê pelo histórico carro que tem problemas mecânicos carro que dá dor de cabeça é um carro bastante confiável sobretudo por esse motor que é um motor 1.5 litro aspirado então ele é mais permissivo quando você não tem aquela troca de óleo certinha às vezes quando você usa aquele combustível que não é de alta qualidade ele aguenta um pouco melhor do que carros que tem aí por exemplo um motor turbo alimentado que acabam sendo mais sensíveis obviamente tem mais desempenho mas tem essa questão da sensibilidade agora em desfavor aqui do Honda Fit a gente pode destacar também algumas coisas né para começar desempenho não é o ponto forte do modelo então você está pensando em correr esquece não é esse o carro outra coisa ele também é um pouco baixo né lombada valeta e buraco acaba dando aí um probleminha e o acabamento interno isolamento acústico acabamento interno ele poderia ser aí um pouquinho melhor bom vamos aos preços esse carro aqui tem um preço público sugerido de 92 mil reais aqui nessa versão topo de linha aí vocês vão falar ah mas está muito caro pessoal carro está caro no Brasil sobretudo por conta da disparada do dólar a gente em algum momento vai fazer um vídeo no ComprecarTV explicando porque que todos os carros subiram e porque está tudo tão caro mas todos os carros estão caro o ponto é com 92 mil reais hoje no mercado brasileiro zero quilômetro hein pessoal não adianta falar de carro usado zero quilômetro você consegue comprar um carro que entrega tudo isso e toda essa versatilidade eu já vou dizer para vocês não você consegue comprar coisas diferentes mas não com essa versatilidade portanto se você precisa de um carro versátil e que seja durável também e confiável eu vou dizer para vocês que dar uma olhada aqui no Honda Fit EXL pode ser uma opção interessante pessoal gostou do vídeo então por favor deixa aí o seu like assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho e se você não se inscreveu faça isso afinal vídeos detalhados assim só comigo Jorge Augusto aqui no YouTube do ComprecarTV Comprecar é ideal para quem quer vender Comprecar é ideal para quem quer comprar se precisou vender ou comprar acesse hoje mesmo Comprecar acesse comprecar.com.br Comprecar ComprecarTV ComprecarTV ComprecarTV